Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso Pense o bem e você encontrará Aqui temos uma história O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Certa vez ele entrou Na mesquita Fora do horário de oração Não era um horário de oração Então a mesquita estava vazia As pessoas trabalham Elas tem seus afazeres Suas tarefas E aí ele encontrou ali uma pessoa E ele reconheceu Se chamava Abu Umama Abu Umama E aí ele chegou E Abu Umama estava sozinho na mesquita Quantas vezes a gente Procura um lugar Está triste A gente busca um lugar Para a gente se isolar Para refletir Às vezes Está com muito problema Esse homem estava sozinho O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Se aproximou dele e disse O que você tem Abu Umama Que está sozinho aqui na mesquita Fora do horário de oração Fora de um horário de reunião das pessoas O que você está fazendo sozinho aqui? Ele falou Ya Rasulallah Rumumo no aduyun Preocupações E dívidas Ya Rasulallah É um peso muito grande Eu não estou aguentando Eu vim Recorreu à mesquita Ele não foi para o bar Ele não foi para Cracolândia Ele foi para a mesquita Ele não foi comprar drogas Ele não foi encher a cara Ele não foi para não sei aonde Ele foi buscar na fonte Ele sabia que a casa de Deus É o lugar De buscar O alívio Ele disse Ó o mensageiro de Deus Muitos problemas Muitas preocupações E muitas dívidas E eu não tenho como fugir disso Eu não sei para onde ir Eu não sei como resolver isso O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Vendo a situação dele Imediatamente E aqui Esse É o papel do líder Meus irmãos O papel da mãe O papel do pai O papel do líder É indicar o caminho O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam Não perguntou Quanto que você está devendo Que eu vou te pagar Ele não perguntou isso Ele viu a situação dele E foi ajudá-lo da melhor forma possível E disse para ele Quer O mama Quer que eu te ensine algo Que se você falar de manhã e à noite Ao entardecer Deus vai tirar de você esse sentimento E vai pagar as suas dívidas Vai quitar as suas dívidas Se você falar essas palavras Que eu vou te ensinar agora A sua preocupação A sua tristeza toda Desaparecerá Ele falou Sim, arossololá Eu quero É isso que eu estou procurando É isso que eu quero Ele disse Não deixe de falar Todo dia De manhã Ao amanhecer E ao entardecer Diga Allahumma Inni a'udhu bika Min alhammi wal hazam Ya Allah Me amparo em ti Da preocupação E da tristeza Wa a'udhu bika Min al ajzi Wal kassal E me amparo em ti Da fraqueza E da preguiça Wa a'udhu bika Min al jubni wal bukhl E me amparo em ti Oh Deus Da covardia E da avareza Wa a'udhu bika Min al jubni wal kassal E me amparo em ti Ya Allah Da dívida Da sobrecarga Da dívida E da humilhação Dos homens TV Islâmica Brasil